Vou cantar para o queijo, mas não mangueça Eu vou passar, vou tocar em mão, para liberar Vou sair do jururu, vou só você chegar Feito o ar, vai balançar, pra lá e pra cá Feito o ar, vai balançar, pra lá e pra cá Olha só, ao meu sinal, eu quero que todo mundo faça pra minha esquerda Vou fazer igual o recurro nessa punca aí Chega pra cá, tudo bem? Isso, deixa eu dar uma pra cá Agora o bagulho vai ficar doido, espreme aí Espreme, tá? Quem não for pra minha esquerda, sete anos de azar, sete anos sem transar E praga de mulher preta, pega e dobro Então por isso que eu ganho, recua, bateria Tá aqui, galera? Tá aqui, todo mundo Todos queremos ter filhos, né? Então, um, dois, um, dois, três Segura na porta do caramquês Segura na porta do caranqueiro Segura na porta do caranqueiro O bag do sertaneiro Se monta a girar, caranqueja puxar Ele é do a escapar Se monta a girar, caranqueja E pra direita Segura na porta do baranqueiro Segura na porta do caranqueiro Segura na porta do caranqueiro Segura na porta do caranqueiro Pijin papara!